Sejam bem-vindos ao Apostou Ganhou! Nesta nova sessão de vídeos, vamos mostrar a vocês os novos jogos do Cassino e Bingo. Agora, vamos aprender a jogar um novo jogo dentro da sessão Games do Bingo. Devemos primeiramente entrar no site www.apostouganhou.com. Logo, efetuamos o login, colocando o nome do usuário e senso. Em seguida, nos direcionamos à sessão de Bingo, e nesta parte, clicamos em Games. Podemos observar toda a nossa variedade de jogos, porém hoje, escolhemos jogar o Clover Hollow. Para começar, devemos clicar em Jogar. Assim que o jogo seja carregado, poderemos ver o nosso saldo, jackpot acumulado até o momento, e escolhemos as opções de jogo. A quantidade de linha que desejamos jogar, e o valor da aposta por mim. No caso de querer saber quais são os prêmios, devemos clicar no botão de Tabela de Prêmios. E em seguida, clicamos no botão Jogar. Desejo a você muita sorte e uma excelente diversão! E aí E aí E aí E aí